Vai lá, pai, tímido! Casa de Casa de O que é isso? É porque eu sou Boa noite minha gente Todo mundo animado pra dançar Todo mundo querendo curtir o Oxoinha Gente, quanta gente bonita aqui né Primeira vez aqui na Nathbua Tem muito baixinho aí Tem muito baixinho aí né Tem né Ele ali pequenininho